Olha, em meio a tantos momentos ruins, notícias ruins, uma equipe médica tirou uns minutinhos pra relaxar e animar o hospital. Olha o que eles fizeram. Dançaram uma das coreografias mais famosas da diva Beyoncé. Não demorou muito pro vídeo viralizar nas redes sociais. Olha o gingado desses médicos, gente. Põe aí, aumenta. Ó! O paciente que tava assistindo, né, foi adorado, né? A gente aproveita pra agradecer e parabenizar a todos os profissionais de saúde do mundo inteiro que estão enfrentando essa verdadeira guerra pelas nossas vidas. Os médicos são da Espanha, um dos países mais afetados pelo coronavírus. Então, parabéns pra todos eles, né, que além de salvar vidas, estão alegrando também, tirando um pouco desse peso que é viver dentro de um hospital por mais de 15 dias aí na pandemia. E aí E aí